Fala aí galera, aqui é o Ted Adalberto Opa, diga Pode ler o roteiro? Pode, fica à vontade Você tem que falar que é uma tartaruga rosa Quê? Não era o combinado? Não, mas não, eu não quero mais Agora eu sou um pônei, pônei rosa Por quê? É porque o fã clube é gigante Eu quero ser amado por pessoas verdadeiras Ok E sei lá Eu acho que as pessoas não vão entender Qual o problema? Eu não vejo problema Então entendi, você vai ser um pônei Qual a cor do seu pônei? Pônei rosa Entendi É porque pôneis rosas são mais adorados, né? Não, é porque Entendi Não, não é E as pessoas não podem brincar com pôneis rosas, né? É isso que eu tô entendendo Você só não pode me comer, né? Só isso aí Ah, ok Legal De resto Desculpa se eu falei alguma coisa pra você Não, não falo não Se tivesse me comido seria um problema, né? Com os prunes, funes Pro prunes Mas não comer eu tô de boa Ok, sejam bem-vindos ao segundo episódio de Tartarugas Ninjas Out of Shadows Fora da Sombra Não sei porquê, mas eu insisto ainda em ficar traduzindo as coisas Desculpa, pessoal Eu não vou mais traduzir as coisas Sabe por quê? Sabe por quê? Porque eu vou enfiar um pau Nas suas costas, ok? Eu gosto muito do Donatello Donatello é a melhor Tartaruga Ninja que existe É melhor do que um pônei Ah, não Não, não, não Isso aqui é... Não, não Ted Ah, não Por quê? Por quê? Porque eu sou... Explica Explica o motivo Eu sou do fã clube dos pôneis Que é frubi Frubi, bruni, chubri É tipo isso Espera aí Enquanto eu bato nesse meliante Eu quero entender o motivo de você ser fã de um pônei ou unicórnio ou sei lá Um bicho que tenha chifres e patas Tá, posso falar realmente? Eu não sei, mas eu gosto É isso, velho E como se... É fúnei Ai, Donatello Donatello Presta atenção no que ela tá falando Olha pra mim, Donatello Olha pra mim Donatello, olha pro... Filha da pô Ele já vai olhar pra você Donatello, a Bettina disse que... A Bettina disse... Eu tô conversando com a Bettina Dá licença A Bettina disse que as pessoas que são fãs de unicórnios e pôneis Elas têm um próprio grupo Tipo, comunidade Norcult, é isso? Não É pior ainda Só que é legal fazer parte, né? Ah, e você... E você faz parte de qual? Eu faço do... Do fru... Fruvi... 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 Split Esse... Eu não sei porque eu fui pesquisar isso, cara Porque... Porque se a Bettina tá falando, eu tenho que saber Por que que eu sei disso? Ok, Donatello Não escute mais a gente, tá? Ah, ok Pra onde vou? Pra onde vou? Meu Deus, refrigerante Uhul Revista do Tartarugas Ninjas Era meu sonho ter quando eu criança Tudo era meu sonho, né? Não Não era meu sonho ter uma revista de Tartarugas Ninjas Eu só queria Mas não era meu sonho também Pô, parei de falar que as coisas são meu sonho Eu consigo subir nessa escada? Donatello... Muito, muito bom Muito bom Muito bom Fica... Vai pra lá de novo, vocês Ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai Ahn E mais um motivo Pelas Tartarugas serem melhores do que os ursos Do que... Do que os ponens Do que unicórnios Elas fazem parkour Né? Isso eu já tinha falado pra vocês no vídeo anterior Mas eu gosto de falar Eu... I like falar Meu Deus, meu Deus Meu Deus De outra volta você aqui, meu Deus My gosh Vocês assistiram aquele vídeo do Don... Do John Do John Travolta Que ele se veste como um gangster Tipo esses caras assim Só que na verdade isso não é gangster, né? Sou muito burro de falar que isso é gangster Na verdade eles são aqueles carinhas do Bully Lembra que ficava naqueles corredores? Sozinhos? Exatamente E... O John Travolta ele fez um vídeo assim Um filme assim Não Não Ou não Não foi Ou eu tô confundindo Tá Enfim, dane-se Eu falo muita coisa Tipo Que não faz muito sentido Mas ok Amigos Eu já vou ajudar vocês Yay Amigos Turtle Power K.O. Pressione Alt Mais o... Ok 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 Meu Deus O jogo... O jogo... O jogo travou pra mim Tá vendo? É o mal dos unicórnios rosas Não, mas eu não fal... Tá, eu falei, mas acho que isso não tem nada a ver Ah... E eu upei Caramba, sério? Então quer dizer que tá namorando, casou, não sei Não, ainda não Não, mas pelo menos comeu alguém já Tá comendo as pessoas Eu vou comprar algumas coisas aqui pra mim, ok? Então... Então não, né? Não pôr no caso Que foi? Eu posso comprar... Eu quero comprar pro Donatello Pro Donatello Uma coisa só Eu recebi quatro... Quatro pontos pra distribuir Eu quero distribuir um... Todos no Donatello Eu quero distribuir aqui Ah... Nesse combo e nesse combo Eu quero... Eu quero mais Eu quero mais É beijar na boca Eu quero mais É beijar na boca Eu quero mais Eu quero... Desculpa Desculpa Por enquanto eu não quero nada Tá Especials Especials? Ah, aqui Um... É... É... Libere um novo especial De ataque Legal Segure o alt E... O scroll pra cima Legal Segure o alt E scroll pra cima Eba Gastei todos os meus pontos No Donatello Mas se daí eu amo Donatello Donatello, olha pra mim Gastei todos os meus pontos Em você, cara Sabe? Nossa, ele tá com o olho Muito estranho Eu tô com medo De você... Michelangelo Peraí Não, de novo De novo Dança Eu queria saber Pra onde que eu tô indo Por isso que eu... Que eu amo esse cara, velho Por isso... Noz John Travolta Porque... Que você é assim Toma! Toma! Eu quero testar todos os meus combos Que eu comprei Ok Countering Combo Attacks Ah, se eu segurar os dois Eu faço um contra-ataque, cara Ok Vem Isso me lembra muito o Batman, né? O Batman que fazia muitos contra-ataques E ele... Ele não tomava dano O Batman O Batman era incrível, velho Uou! Toma! Esse golpe que eu dou Ele consome um ponto de MP Que é aquele verdinho Embaixo da minha vida ali Posso dizer que é MP? Não sei se é MP Pode ser magia Fale, fale magia Fale mana Não importa E... Qual que é o combo que eu comprei? Era o... Out pra cima, né? Ah! Não, esse era o antigo Qual que é o novo? Toma! Quer dizer, toma! Foi muito adiantado Venham, amigos! Vamos combater o mal! Yei, ai! Tô indo! Venha, Adalberto! Opa! Pônei, rosa! Que tem um fã-clube Do tamanho do Justin Bieber É... Não Aí não Por que, cara? Quer saber? Eu não quero mais ser pônei rosa É muito gay, tá? Mas você acabou de se tornar um pônei? Não, não Mas eu não quero... Eu não quero... É muito... É assim... Eu acho muito fresco Não, não, não Mas isso aqui você não pode falar O que? Fresco? Aqui a gente tem que agir De acordo com as regras Fresco no bote Politicamente correto Ah... Segundo a Dilma Rousseff Entendi Por favor Então, eu não tenho nada contra isso, né? Só que eu... Eu não sei Exatamente É, eu só não tenho nada contra Isso aí É, tá bom? Isso aí É só isso Enquanto você fala, a gente assiste o jogo Ah, eu vou falar Já? Tô falando Acabei, acabei agora Oi! Cara, que cara Vocês viram o Michelangelo? Vocês viram o Michelangelo? Aham Sou no chão Oi, amigos Stealth Stealth ataque Porra! Olha o tamanho da mão dessa tartaruga Fala pra mim Como que não vai matar o Hit Só? Dragons Dragons são os inimigos dos tartarugas ninjas A gente não tem o grupo de... De fãs dos pôneis Betina Tem, tem, tem Então, aqui é um grupo de vilões Ah, e aí? Foi só uma comparação Pra eu poder zoar um pouquinho mais os pôneis e os unicórnios, tá? Ai, velho Não me leve a mal É, porque eu te amo E você provavelmente... Não sei Ah! Ah! Ele tem uma arma de raio, velho Não acredito Isso é muito apelão, velho Adalberto, eu não tinha dito pra você Que você usa uma... Uma Desert Eagle seria apelão? Ah Isso quando você queria ser uma tartaruga rosa Fica aí Eu quero ser Agora eu quero... Não, agora foi-se Não? A cota pra ser tartarugas ninjas foi-se Ah, não Acabou Mas então é muito apelão, velho Isso é muito apelão Mas já foi? Nem se... E olha que eles vão com uma arma de raio, hein Imagina uma... Desert Eagle Pô, mas... Hã? Mas eu... Pensa comigo? Eu... Pensa comigo? Mas nem se eu, tipo, fizer a inscrição no Enem? Não Ei! Alguém esqueceu uma chave inglesa aqui no meio da rua, gente Gente! Por favor, aqui, ó Aqui no meio... No meio da rua Não? Tá, eu vou testar em você o meu novo golpe Ah! Eu disse pra vocês que ele é incrível, cara Ele solta o bastão e dá um chute no saco do maluco Outro golpe especial em você Ah, droga Eu perdi o golpe especial Ah, ele pegou a chave Muito... Caramba! Que golpe foi esse, velho? Ei, polícia! Ufa, cara! Eu preciso muito da ajuda de vocês aqui Purple dragons Aliens, new cops What's that? De anti-robots Caramba! Robôs gigantes, velho Hã? Transformers? Megazordes? What? Vai, Leonardo! Vai! Trolls shurikens As tartarugas Conseguem atirar as shurikens Em grande distância E... Conseguem Parar a van Uou, 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 uou Peraí, 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 peraí Peraí, Naruto Tartaruga Tartaruga Tartaruto Tartaruto, peraí O que você fez? Você furou o pneu do caminhão, velho Pelt Pelt Uou! Que metrô gigante, cara Meu Deus Galera, então eu vou É... Pegar uma pizza aqui Não, na verdade eu vou terminar o vídeo Eu tô aqui na encoia Conhece a palavra encoia? Sim Donatello, fica aqui com ele Ele tava rindo aí, prisão minha Olha pra mim Olha pra mim, Donatello Você tava rindo, cara Olha pra mim Tá, Donatello, fala tchau pras pessoas que assistem Ele não fala Mas é isso, galera Se você gostou Eu peço que você me ajude Clicando no like aqui embaixo Pra você divulgar também Pros seus amigos Favorita o vídeo Se inscreve no canal Se você gostou E também Me siga no Instagram E no Twitter Deu pra entender, né? Bom Então é isso Nossa, que susto O Leonardo do caralho Por que que você tá me olhando assim, cara? Ok, galera Muito obrigado Até o meu próximo vídeo Tchau 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 Tchau